Será que ele vai se querer bem aqui e se alimentar? Por que? Ele não vai no supermercado comprar as alinhadas. Ele não corre na árvore, né? Na verdade, ele só em sementes, né? A laboratória. É hermosa. Falou das sementes lá, né? Pode um pouco. Esse não. Esse é o centro de visitantes, né? Esse aqui, será que é? Esse é o centro de biblioteca renovada, né? Mas a gente também falou aqui. Esse aqui, fica aí. A gente vai trabalhar e a gente vai fazer assim. É mais rápido. Esse é o centro de visitantes. Esse é o centro de visitantes. Essa aqui. E ainda as plantas medicinais. A gente não falou mas também, né? Um abraço. Já tem os dois que estão nos sentindo. É o centro de visitantes. Esse não, você sentiu de grande? É o centro de visitantes, né? É o centro de visitantes. É o centro de visitantes. Isso é o centro de visitantes. Eu acho que é. É o centro de visitantes. É o centro de visitantes. Obrigado.